E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês análise do top 9 aliens mais poderosos de BN10 feito por A-Nerd. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, lembrando aqui que eu não tô querendo atacar, não tô querendo criticar o A-Nerd, até porque eu sou muito fã do canal dele, sempre foi, sempre gostei do conteúdo do Peter. O negócio aqui é que eu vou fazer uma análise, que nem eu faço com o Iron Master, né? O Iron Master posta os rap, eu faço análise, vocês gostam muito das análises que eu faço, né? E não é porque o A-Nerd errou nisso, errou naquilo, que eu vou tá querendo xingar o cara, que eu vou tá querendo dizer que ele não presta. Não, né galera? Isso aqui é só uma análise mesmo, só pra vocês terem um conteúdo mais informativo mesmo. E com o A-Nerd não vai ser diferente, entendeu? Até porque ele fez o vídeo na opinião dele. Aí eu vou usar o que? Os fatos. Aqui no meu canal eu uso o que? Fatos. Eu vou usar desses fatos pra analisar a opinião dele sobre o top 9, né? É estranho, porque top 9 não é BN10? Porque não poderia ser top 10 aliens mais poderosos? Mas enfim, vamos analisar aqui os top 9 aliens mais poderosos de BN10, segundo a opinião do Peter, do A-Nerd. Em 9º lugar ele colocou aí o Opior. Cara, assim, ele disse que se tá no top é porque mereceu tá aqui, mas cara, um alien chamado Opior, a gente duvida um pouco disso, né? Se bem que o Opior nem é o pior alien do Omnitrix, no caso é o Alcatruta. O Alcatruta é tão ruim que consegue ser pior que o Opior. O Alcatruta só serve mesmo como merenda da tarde, sapiência celestial demais enjoa. Enfim, né, galera, mas o Opior tem isso da indestrutibilidade, que você fala, né? Ah, mas ele é poderosão, cara, mas não, ele pode ter isso, só que isso não faz dele um dos aliens mais poderosos do BN, entendeu? Porque, imaginando numa luta, vamos supor aqui, BN10S Goku, o BN vai lá e vira o pior, beleza. Cara, ele pode até aguentar as coisas e tudo mais, mas ele vai tá sentindo a dor, entendeu? É algo psicológico, vai tá lá no psicológico, ele sentindo a dor toda hora, toda hora, toda hora. Imagina, o Goku vai lá e solta o Kamehameha, que o Kamehameha do Goku, ele é for suficiente pra quebrar o material mais resistente do universo Dragon Ball, que foi usado lá no Torre do Poder. Então, mano, imaginou o Pior recebendo isso ali, tipo, aguentando, beleza, mas sentindo a dor, mano, não tem como. Parece que o Derek J. White falou que a Tadeni tá afiada, poderia chegar a danificar o Pior. Então, imagina se o Kamehameha não poderia fazer isso também, ou mais, poderia danificar ainda mais o corpo do Pior. Ele pode até ter aguentado 3 horas, não apoplexando, mas, cara, imagina não ser mais forte, tipo o Hulk. Colocar o Hulk lá pra bater no Pior, ele... Mano, ia chegar uma hora que ele não ia aguentar, mesmo sendo destrutivo, mas ele ia tá sentindo a dor, poderia tá resistindo por fora, mas por dentro ele já estaria sendo destruído. Cara, imagina se ele ia receber um soco do Saitama, meu amigo. Aí você pergunta, poxa, né, por que que tu tá comparando o Pior com personagens de outras mídias? Por causa que, como é Ares mais poderosa, né, a gente tem que comparar com outros personagens que são poderosos. O próprio Peter, né, ele faz isso nas análises dele, pegar um personagem que é muito poderoso, é comparar com outros, né, que tem um feito parecido, pra ver se eles são parados, tá entendendo? Então eu tô fazendo isso como o Pior. No caso, segundo esses fatos, o Pior, ele não tá adequado pra fazer parte de um top mais poderosos, não. Em oitavo lugar, ele colocou aí o Podrão, bem na hora que ele falou do Podrão. Sabe, quem viu aí o meu vídeo top 10, ali, os mais poderosos que eu fiz com o Vini, eu coloquei o Podrão aí na lista. É, tá certo. Nesse caso aí, o Podrão, ele não errou, não. Foi até bem na hora que ele falou. O Fantasmático também concordo, o Fantasmático também teve no meu top. Só uma adiçãozinha que eu quero falar, que é porque ele falou assim, ó. Ele só não chegou a possuir o universo inteiro porque ficou obcecado pelo Omnitrix. Foi. Os ectonoríticos, eles possuíram o sistema Eno, juntos com o ectolote, que é o Zizker, que inclusive o Fantasmático é a cópia genética do Zizker, entendeu? Então, é, eles fizeram, eles foram confirmados pelo pop-up, né, que aos pouquinhos eles foram dominando cada parte do sistema Eno e tudo mais. Também que tem um poder, que é um dos poderes mais apelões dele, que é o quê? Que o Fantasmático, ele pode transmutar, ou seja, ele entra dentro da vítima, aí transmuta e faz com que ele se torne um lacaio ectonorítico. Entendeu? Esse foi um poder usado pelos Zizker, mas com o Fantasmático, que é uma cópia genética dos Zizker, ele poderia sim fazer isso e se treinasse. É isso, o Fantasmático realmente, ele merece aí estar no top de aliens mais poderosos. NRG, esse aí realmente, cara, eu concordo que é um dos poucos aliens aí que eu não coloquei no meu top, mas se tivesse menção honrosa naquele vídeo, com certeza o NRG estaria aí. Só uma correção, o Ineto falou que ele é energia pura. Não. Ele é um ser físico, entendeu? Você pode tocar nele, mas que ele emite energia, entendeu? Ele não é um anódito que é energia pura, não. Ele é um ser físico, entendeu? Só uma correçãozinha aqui. Mas assim, realmente o NRG, ele faz sentido, tá num top. Eu só não coloquei aqui, tipo, ah, o atômico, ele tem níveis de radioativos mais poderosos que o NRG. E também que tem outros artes que ficam num patamar assim um pouco mais elevado que o NRG, por isso que eu não coloquei. Mas se tivesse aumento de som honrosa, como eu falei, realmente o NRG merecia estar nesse top. Grava-ataque, tem não o que falar, né? A gravidade é um ponto. Grava-ataque é um monstro. Eu carrego, é minha força da natureza. Tudo que tô levantando como um galileano. Porque os bons sempre tem uma fraqueza. Só tem uma coisa a adicionar, que foi confirmada aí pelo Duncan Roleal, que o Grava-ataque poderia fazer um quasar, se ele treinasse. E o que é um quasar é literalmente uma semi-galáxia. O cara poderia fazer isso, então não tem nem o que discutir. Beleza, chegamos aqui num polêmico. O nosso querido Atômico, e aí? O Peter, ele falou o quê? O Peter falou que não considera o fato do Atômico ser o segundo ar mais poderoso. Por quê? Quem falou foi o Derek Dwight. Ele é um simples diretor de artes. Não é bem assim. Vocês que acompanham o meu canal sabem. O Derek Dwight também teve presente no backstory de Omnivest. Ele tava por dentro ali. Ele até postou no Instagram uma vez, né? Que ele tava por dentro ali, todo o roteiro e tudo que tava sendo criado na história de Omnivest. Tava lá fazendo o backstory do feedback. No feedback aqui. E o Derek tava lá presente. Ele sabe, ele tá ligado nas coisas que tão rolando. Ele tem sim, quer dizer, pra falar disso. Ainda mais o Atômico, por causa que foi ele que teve a ideia de trazer o Atômico pro Omnivest. O Atômico, pra quem não lembra, é um ar que foi mencionado lá no clássico, no episódio do Ken 10. Ou seja, ele existia desde o clássico. Nunca foi trazido pra série. Aí o Derek foi lá, não, bora trazer o Atômico. Então, eu acho que ele não teria propriedade pra falar de um ar em desse. Por isso que eu considero o que o Derek fala. Eu sei, tem aquele negócio, ah, ele fala coisas sem sentido. Mas, cara, até diretores importantes de Ben 10, o Dawen Macduff, que foi escritor de UAF, até ele fala coisas que não tem sentido. Aquela velha história lá. O que o Dawen, ele falou, que no clássico, o Omnitrix, ele não tinha escaneado DNAs novas. Tipo, Lobo Anta, por Fan e Transiliano. O que ele fez foi desbloquear a gente que já tem o Omnitrix. Mas não faz sentido isso, por causa que eles são do sistema Eno. E o sistema Eno é um sistema distante ali da Via Latte. Ele tem aquelas teias lá que possibilita das pessoas atravessarem. Tipo, os voletipos biópsicos não poderiam coletar a amostra de DNA dos ARNs de lá, por causa que eles não poderiam atravessar as teias. Poucos conseguem atravessar aquilo ali, como o Red, por exemplo, que a gente vê em Omnivés. Aí você fala, ah, Daniel, mas isso aí foi feito só em Omnivés. Na época do Dawen não tinha ainda. Sim, mas cronologicamente, dentro do universo da série, já existia. Agora, fora do universo da série, não, Dido. A gente tem que considerar que está dentro da série, o que está dentro do desenho. E isso eu não considero. Se eu falar do Dawen McDevitt, eu considero que o Matrix realmente estava escaneando DNA de áreas que ele não tinha armazenado nele. O próprio Dereck fala as coisas, né? Tipo, ele fala que o Ben 10.000 do clássico, é o Membro do Universo. Isso não faz sentido. Várias milhares de provas a favor disso são mostradas pra gente. Todas as diretores já falaram sobre isso aí. Entendeu? Então a gente considera o que faz sentido. O que não faz, a gente descarta. Mas isso do Atom, por ser o segundo ar mais poderoso, faz sentido. Tanto porque o Dereck falou e também porque o Duncan Royale meio que complementa... É que as informações se complementam, né? Que o Duncan falou que o Atômico pode criar um Sol. Faz sentido ou não? Ele poder criar um Sol e ser o segundo mais poderoso, tá ligado? Então é isso que eu tenho a falar sobre o Peter não considerar a opinião do Dereck. Porque eu acho que não considerando, cara, você vai perder tanta coisa, tanta informação importante, tá ligado? Então eu acho que o Enner dele vacilou nisso aí. Não considerar o que o Dereck fala. O Gigante. O Gigante está em terceiro. No meio ele ficou no quarto. Mas é porque o Peter também não colocou vários olhos. Tipo, ele poderia colocar quem? O Peskydush. O Peskydush que tem que considerar o que o Dereck falou, né? Que se não considerar o Peskydush, ele não é tão poderosão. Mas só com as informações adicionais do Dereck, ele poderia sim estar colocado num top aliens mais poderosos. E o próprio Feedback também, cara. Mano, ó, vem aqui o Feedback. Ó, esse bicho aqui, ele pode absorver níveis multiversais de NRG. Como é que o Waynerd colocou o pior e não colocou esse bicho aqui, tá entendendo? Fica um negócio estranho. Então vários ads poderiam ter aparecido aí. Mas não, então por isso, né? Pela falta de ads, o Gigante acabou ficando em terceiro lugar. O Dereck fala que ele fica em seixo. Por quê? Por causa que o Dereck, ele não considera que o Gigante tem o poder de supervelocidade. Ele diz que isso ali é um bug. Entendeu? Então é como se o Gigante de Omniversal não tivesse a supervelocidade. Só que isso tá errado por quê? Por causa que o Matt Wayne, que foi um diretor que trabalhou aí em WAF, ou seja, ele trabalhou antes do Dereck, ele tem mais propriedade do que o Dereck, ele não reconheceu esse negócio de bug, de poder de falha. Então os Ares realmente, eles tinham aqueles poderes, né? O Gigante pode correr em altas velocidades, o Diamante pode disparar projéteis explosivos, o Gossam pode disparar ácido, o Arrajato pode voar em hipervelocidade. Não tem bug, entendeu? Eles têm sim esses poderes. O que o Dereck tava fazendo é criar um negócio pra nerfar os Ares, entendeu? Então por isso, por a gente considerar que o Gigante, ele tem supervelocidade, eu fiz até um vídeo sobre isso, se você não viu, clica aí no card, o Gigante ele fica em quarto lugar no meu top, mas no do A-Nerd ele acabou ficando em terceiro. Em segundo lugar temos aí o nosso querido Clockwork, né? O Contratempo, que só uma adiçãozinha aqui, que assim como o Feedback, o Contratempo ele também tem efeitos multiversais. Eu vou deixar aqui no card, né, o meu top 10, se você não viu, pra você entender melhor, porque aqui ele considera que ele tem efeitos multiversais. Em primeiro lugar, não tem nem o que discutir, Alien X, óbvio, né, porque ele é o quê? Exatamente, né, galera? Então tá aí a análise feita, baseada em fatos, sempre os fatos que são mostrados nas séries, que são revelados pelos diretores, revelados por merchandais, tudo, entendeu? Eu sempre tento trazer o mais verídico possível pra vocês. E mais uma vez, eu sei, ele fez na opinião dele e tudo mais, mas eu tô fazendo aqui uma análise, viu? O Peter é um cara muito top, eu gosto mais do conteúdo dele. E eu tenho um recado pra ele, eu não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo, mas se ele estiver vendo, Peter, dá uma chance pro reboot, né, cara? Eu sei que é meio zoadinho, realmente, né? Mas assim, cara, dá uma chance pelo menos pros episódios finais, que eles são mais trabalhados. Se você for ver as últimas temporárias, tipo o Alien Extinction, o Ben 10.010, são episódios interessantes, tá ligado? Você pode ver ali, e esse negócio de, ah, não considerar reboot, é meio intenso, por causa que no reboot tem uns aliens poderosos, que, inclusive o Shock Rock, que foi confirmado pelo Dunk, que ele também existe na conta do Dead Prime, entendeu? Então, tipo, desconsiderar o Shock Rock, sendo que é um alien que existe no Ben 10 original. Que ele é um alien muito poderoso, ele pode abrir buracos de minhoca, expandir partículas de portal, usando só eletricidade, se ele treinasse, ele poderia fazer uma tempestada ali, um negócio climático. Então, é, mano, ele é muito poderoso, ele é um dos aliens elétricos mais diferenciados, por causa que o jeito que ele usa a eletricidade dele é um negócio, assim, mais criativo, ele muda a eletricidade. É um negócio pro modo da hora, velho, e aí desconsiderar um alien desse, tá entendendo? Eu acho um desperdício. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, respeita a opinião de todo mundo aí, respeita os fatos também, né, porque muitas das vezes a gente não aceita os fatos, mas, cara, os fatos estão ali pra serem aceitos, porque são fatos verídicos. Não tem o que discutir, é só aceitar mesmo e pronto, entendeu? É o que os diretores decidiram fazer com o Ben 10, então a gente só tem que aceitar mesmo. Se não fizer sentido de jeito nenhum, a gente só desconsidera mesmo, né? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!